Criado em 1988, atende todos os municípios brasileiros, levando saúde para toda a população. Morando hoje no interior, tenho usado com mais frequência os serviços públicos e tenho presenciado o quanto o SUS é importante, especialmente para as pessoas pobres e que moram afastadas dos grandes centros urbanos. É através do SUS que hoje temos mais de 50% da população vacinada contra a Covid-19. Sem o SUS, certamente o número de mortos pela pandemia seria muito maior. Por isso, precisamos sempre lutar pelo SUS, pela sua manutenção, ampliação e fortalecimento. Vivo SUS! Com composição de Aldir Blanc e João Bosco, o trecho A Esperança Dança na Corda Bamba de Sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar, forma a imagem de uma mesa abaixo de uma janela, remetendo ao interior de uma casa, representando a escolha de milhões de brasileiros que precisaram seguir trabalhando em meio à pandemia, especialmente em subempregos, para não passarem fome. Se, do lado de fora da casa, o perigo era o vírus, no lado de dentro, era a fome. Perigo Pandemia Pandemia, 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 pandemia. Era assim que eu estava, isolada, na mesma sala, sozinha e muitas vezes me sentindo solitária, mas me preparo com o meu próprio bem e para o bem dos outros. Perigo É sobre os sentimentos que são efeitos colaterais da pandemia. É sobre a depressão e a ansiedade que foram agravados durante o período de isolamento. É sobre o sentimento de vulnerabilidade, perigo constante, como tive que deixar a casa. É sobre não ter um lugar ou um momento para se sentir segura e confortável. A poesia nasceu do reconhecimento dos perigos e tragédias que se sucederam na pandemia do coronavírus no Brasil, nos últimos dois anos, pelo compartilhamento em massa de falsas informações. A palavra ciência compõe um barco que afunda no oceano de falsos tratamentos e prevenções, que foram difundidos amplamente nas redes sociais. A ciência é a estrutura formal da poesia, estando não só rodeada dos dizeres negacionistas, como também invadida, absorvida, de maneira como a água inunda um navio. A segunda é mais sobre como eu vi os outros, o mundo, desde que a pandemia começou. No início, eu não era com o nosso país, não tinha importância. Então, quando chegou ao Brasil, foi só uma gripezinha, que logo se tornou um delírio da esquerda. Mas nunca um problema real, que matou inúmeras pessoas e abalou completamente o país. O que eu vi, o que eu vejo, é irresponsabilidade descaso, é uma negação absurda, é fechar os olhos para mais de 500 mil mortes. Segundo a décima edição do Digital News Report, o povo brasileiro é o povo que mais se preocupa de estar consumindo uma notícia falsa durante a pandemia. Legenda Adriana Zanotto